Continua a correr, Calm Sky, entra, Ignite e é uma kill. Oh, o Dash não conseguiu dar a barrigada, é o first bot para os White Dragons e oh... Muitos minions, a equipa dos dragões quer contestar o Herald e os Verona, não sei se tem o que é necessário para lutar. Bacarro apanhado, flasha pela parede e cai para Calm Sky de qualquer das maneiras. White Dragons com a terceira kill e agora... Deixa de estar na bot lane, força a toque de bot, porque se os adversários quiserem jogar para o primeiro World, que honestamente têm uma compensação para isso... Oh não, sou eu. O kill para worst até parece fácil. A maneira como Calm Sky está a jogar com esta Herald é brilhante. Sim, realmente é fácil, mas como eu estava a dizer, a Caitlyn e a Lux dá a face check e tentar puni-los vezes e vezes sem conta. Portanto, o valor do dragão enquanto está vivo é muito maior do que enquanto morto. Oh, apanhado na trap, Dash, forçado a flashar, Glashville Prison conecta sobre Calm Sky, deverá estar seguro. À medida que se aproxima Resca e não o deixa escapar, é um shutdown para Shouyo. Aproxima-se no mar também... Olha o dano! Oh meu Deus, que scatter da week perfeito! Double kill para worst! A equipa dos Varona vai a correr! Vão bater na torre da mid lane e o Dido está demasiado longe para conseguir fazer algo quanto a isso. Stand of Corruption conecta! Oh não, está morto! Muito dano! E bem... Lá se foi o Shouyo. Eu avisei. No limite worst, não dá oportunidade... O Gaku espera... Tem Shouyo por perto e... Sim, Noma não tem flash. Oh, Glashville Prison passa ao lado, mas acho que não faz diferença! Não! Noma vai cair para Shouyo! Eu vi esse auto-ataque Shouyo! E os White Dragons a responder sobre o mid lane, excelente! A jogada de Dash e o dano é suficiente, worth! Com mais uma kill. A equipa dos White Dragons, mesmo assim, consegue repostar na mid lane. E o Noma é apanhado, mas não é apanhado em vão. A kill vai para Shouyo e é uma locks na mesma. Acaba por precisar do gold para ser útil, mas... Era ele na mid lane e... Os White Dragons, mesmo assim, fiquei de Dash! Um Q carregado do Gragas! Tirou metade do HP a Shouyo e... São estas as fragilidades de maids e suportes, como é o caso da locks. Sim, dão muito dano, mas... Também levam muito dano. É o chamado... Quem anda a ter dois? Mas o Resca vai repostar do outro lado do mapa. E é uma objective bounty gratuita. White Dragons... Perdem grande parte da sua wave para uma final spark, mas... Não faz diferença nenhuma, porque a torre vai cair na mesma. Caosha entra, NAR utilizado e... Synapse! Nem se mexe. Cai imediatamente. Pings à volta do Baron. A visão... A equipa dos Varona, tudo o que pode fazer é... Estas cross map plays, porque os objetivos estão mais que perdidos. Baron aos 20 minutos e 36 segundos da partida para os White Dragons. Bem preocupares com isso. De tudo. Continuam a puxar, sem medo algum, fazer pressão. A este ponto... Os membros do Baron fazem apenas cócegas. A Calm Sky e até mesmo a Dash. Sim. E se olhares para Dash, ele não está propriamente a comprar items de tanque. É um full AP Gragas. Ony de Varas muito broken. Não tanto com este esquejo, mas... Oh, Shades of Corruption. Conecta um sobre-race que não se mexe. Já caiu. Blast de Calm Sky para fugir. A Tauragro mais uma para os... A perder um rim também no processo. A torre vai acabar por cair finalmente nesta midlane. Noma ainda dá bastante dano com a sua Leandris. O Caucho já tem a Wave a ser entregue na botlane. E não interessa-se a Baron a este ponto. Interessa é que os White Dragons estão no comando e não o querem deixar cair. Inibiter sobre a midlane. Vão recuar. Baron bem utilizado. 10 mil golo de vantagem. No caso era capaz... Eles deram um tease ao Magma Chamber e depois... É não é? Oh oh. Bye bye. Isto é o show, o chorar. Ia aparecer antes desta Sol ser um problema. E o Baron vai cair rápido. Vamos ver se os Baron não conseguem lidar com a fight. Incage de Calm Sky. Bacaco fora de posição. Já caiu para Noma. Pesca. Nada consegue fazer. Tenta dar zona alto. Mas o Baron continua a ser executado e... Nem consegue entrar, não de vontade própria pelo menos. É afugentado. Mantém-se vivo um pouco mais mas... Vai cair para Noma também. Dito vai pelo mesmo caminho. Lá vem o Bomba. De Dashi. Para a vossa base. Está em ruínas. Waves a crasharem nesta mid lane com o Super Minions. E o Calm Sky quer acabar. Show eu cai. Calm Sky também vai cair em troca. Mas Caixa entra com NAR contra o Nexus. O Synapse mantém-se vivo. Mas não por muito tempo. O Worst está Legendary. Ainda não caiu nesta partida. Uma performance brilhante. E parece-me que são os momentos finais da partida. Oh! Boa esquerda do Wick. Explosive casque. O Dashi ainda quer fazer mais uma vez o Bomba. Mas sem grande sucesso. Forçado a recuar. Leva demasiado dano. Stasis utilizada. O Worst a carregar a seta. E cai o Dashi. Mas o Worst não. Shutdown para Did. E eventualmente jogo para a equipa dos Dragões. White Dragons acabam por conseguir finalizar a partida.